A Benedetti Soluções Corporativas foi criada em 1989 com a finalidade de atender empresas nacionais e internacionais. Atuando no segmento de móveis para escritório, piso elevado, carpetes em placas, arquivos deslizantes, divisoras e móveis escolares. Atendendo a região sul do Brasil, contamos com dois showrooms em Curitiba e em Porto Alegre. A Benedetti trabalha com as melhores marcas do Brasil, como a Voco, empresa líder em design e fabricação de móveis para escritório, com qualidade reconhecida em diversos países europeus. Recentemente introduziu no mercado brasileiro o sistema Plataforma, que atende as mudanças exigidas pela tecnologia de informação, proporcionando conforto, saúde e eficiência como elementos que integram ao ambiente. Conheça mais sobre nossos produtos acessando o nosso site. www.lcbenedetti.com.br Abertura